No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, assim está escrito Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que nele crê deve e tem que estar ligado, insertado na videira, porque nós somos ramos, ramos, insertados na videira, porque se for cortado, não serve para nada. E ele faz uma afirmação tremenda, porque sem mim nada podeis fazer. Comumente nós ouvimos as pessoas dizerem, ah, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Na verdade, não somos. Nenhum ser humano é dono de nada. Saímos para algum determinado lugar, não temos a certeza se chegaremos ou se voltaremos, porque nós não controlamos o templo, nem controlamos os acontecimentos. Isso está nas mãos de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aprenda a cada dia a estar totalmente nas mãos de Jesus Cristo, porque sem ele nada somos, nada podemos e nada fazemos. Com ele, tudo posso naquele que me fortalece, escreveu o apóstolo Paulo aos filipenses. Pense nisso e coloque Jesus no centro da sua vida, no centro do seu coração. Bom dia.